Aí galera, tirei as calotas dela, pra gente terminar a pintura, agora vou dar mais uma mãozinha, coloquei elas todas aqui, já tá um pouco melhor, mais vermelhinha, mas vamos dar mais uma mão, trocamos aquela roda lá que o pneu tava furado, já era. A bichona tá aqui, saímos com ela sabadão, fomos pra igreja, ó, eita que louco, isso aí, agora vou pegar aqui, vou dar mais uma passada de spray nela aqui, e vamos ver como é que vai ficar depois. Olha, agora já tá boa ainda, ó, olha só, bem vermelhinha, ó, mas ainda tá, na verdade as calotas tá zoada, né, olha essa daqui, ó, o furo que tem nela. Mais pra frente a gente vai, vai ver quanto que sai pra, pra comprar essas calotas aí, aí quem sabe a gente compra as quatro, as calotinhas novinhas, e botamos pra, vamos ver. E aí, ó, tudo ao vivo, hein, 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 ó, vai ver, garota. E aí, ó, aqui assim, ó, o bom é que ela seca muito rápido, né, nossa senhora, olha só, vai ficar animal, hein. E aí, ó, vamos pegar, essa daqui, parece que essa aqui é a mais bonitinha que tem, tem uma aí que tá bonita, deixa eu ver, é, uma dessas duas aqui, ó, que tá, tá mais bonita. Já era, olha só, aí, vai dar um destaque, na verdade, depois tem que pintar também essa, comprar um spray pra pintar essa, essa calota, essa roda aqui, né, um spray branco, depois vamos ver. Se tem um spray pra pintar essa, essa calota, essa roda aqui, nossa, essa roda aqui tá zoada, hein, ó, manchada pra caramba. Não sei se tem algum produto também que dá pra, pra limpar. Aqui, ó, essa daqui, os parafusos estavam zoados demais, eu comprei os parafusos novos também, ó, e cinco parafusos novos. Então, um pouquinho a gente vai comprando as coisinhas pra bichinha. Já era, vamos esperar secar aqui, e daí a gente coloca elas ali no lugar. Não sei quanto tempo, mais uns cinco minutinhos aí, dez minutos, já tá seca, e a gente coloca no lugar. Olha como é que ficou lindo, ó. Que top, hein, ó, vamos tirar umas fotos assim delas. Aí, quase nem mal mesmo. Daqui a pouco eu volto aqui colocando elas no lugar aqui. Esse retrovisor aqui é um novo, né, que eu comprei. Que a galera tinha quebrado aquele outro. Só que eu fui, ou quebrado, a gente fez um teste com quebrado. Fui tentar pintar também ele com aquele spray ali, só que não, não pega. Esse spray vermelho ali não pega, que deve ser, como aqui é plástico, né, tem que ser um outro spray aqui. Mas eu queria pintar de vermelho também, já esse, esse retrovisor ia ficar animal, hein. Retrovisorzão de vermelho. Com bisona branca e o retrovisor vermelho, com as calotas vermelhas. Ia ficar show de bola, né. Só que não, não pegou tinta no, no quebrado lá que a gente colocou. Escorreu muito a tinta. Então tem que achar um outro, um outro spray que, que encaixa ali nessa, nesse plástico ali pra, pra gente pintar. Não sei também o que que vocês acham, será que fica massa ou não? O retrovisor vermelho e as calotas vermelhas. Ou fica muito, muito nada a ver. Deixa aí nos comentários aí pra nós. Voltei, coloquei no lugar, olha só como é que ficou, hein. Caraca, que animal, mano. Aqui a, a outra lá. Vou pegar esse daqui. Olha só. É só, essa daqui tá zoada essa, essa roda, né. Essas paradas pretas ali não tá combinando com a, com a combosa. Mas depois a gente vai dar um jeito nisso. Deixa eu pegar essa chave de roda aqui. Agora vamos ver o outro lado aqui. Vamos pegar de longe assim, pra pegar os dois. Aí, ó. Animal mesmo, hein. Caraca, moleque. A outra. Já era. Mas a gente tem que ver um negócio pra nós pintar essas rodas aí também. Vê se dá pra pintar, né. Vamos tirar uma foto na dela assim. Uma. Aí. Já era. Escalotinha pintadinha, novinha. Boa. Fechou. Isso aí. Com pouca gente faz mais alguma coisa. Aí já postamos mais aí no canal. E já era. Agora tem que ver uma, pra eu pintar esse teto aqui que eu falei, né. Olha, tá meio esbranquiçado. Quero pintar esse teto e deixar ele... Ele pretinho também. E boa. Nossa, vocês tem que sentir o cheiro que tá aqui dentro, aqui da Kombi. Eu passei... Deixa eu colocar aqui embaixo. A gente tem uma... Uma parada de silicone aqui. Aqui, ó. Olha só. Esse gel aqui, ó. Olha o paninho aqui, ó. Aí a gente fica passando aqui no... No painel. Passa em tudo aqui nos negócios. Fica um cheirinho muito bom, cara. A Kombi tá cheirando a coisa mais gostosa. Mas é isso aí. Se foi o vídeo de hoje... Já era. Eu não vou me ligar ela hoje. Olha os banquinhos. Tá manchado, mas tá limpinho. Cheirosinho também. É isso aí. Aí a Escalota combinando com o interior da Kombi. É, é, moleque. Falou, galera. Já deixa aquele like pra nós aí. Se inscreve no canal que não é inscrito. E aquele comentário também, hein. Tamo junto. Já era. Tchau.